Cinco xerequinhas saiu pra sentar Mas somente três que representou lá Pra casa falou que não quer mais voltar Tá jogando a bunda pra lá e pra cá Manda bate até que pula Manda bate até que pula Manda bate, manda pula Em cima da minha sabeira, em cima da pica dura Se tá dois tá bom Pode crer que o clima é certo Manda bate, manda pula Em cima da minha sabeira, em cima da pica dura Manda bate até que pula Manda bate até que pula Em cima da minha sabeira, em cima da pica dura Se tá dois tá bom Pode crer que o clima é certo Senta porra, manda pula Em cima da minha sabeira, em cima da pica dura Em cima da minha sabeira, em cima da pica dura Se tá dois tá bom Pode crer que o clima é certo Senta porra, manda pula Manda bate, manda pula Em cima da minha sabeira, em cima da pica dura Manda bate, manda pula Manda bate até que pula Em cima da minha sabeira, em cima da pica dura Manda bate, manda pula Manda bate, manda pula Manda bate, manda pula